Muito bom dia pessoal, começando mais um dia aqui na oficina, vocês viram aí no vídeo passado, rapaz aí fazendo sua confissão aí sobre o vício e o uso exagerado de silicone, né? Vamos dar uma palavra de apoio aí pra ele no vídeo passado aí, vamos fazer com que mais e mais pessoas se livrem desse vício, né? Aqui ó, mais uma quantidade de motores aqui sendo desmontado, mas isso aqui são conteúdos que eu vou mostrar um pouco menos e eu quero focar mais nisso aqui ó, quero conscientizar as pessoas mais da revisão preventiva, tá? Porque é muito mais barato você prevenir o seu motor de uma quebra do que você remediar o seu motor após uma quebra, tá? É mais interessante pra você proprietário fazer uma revisão do que fazer uma retífica. Isso eu digo com toda a propriedade do mundo, tá? Às vezes a pessoa acha, pô, se eu vou lá na oficina e gasto às vezes mil, mil e quinhentos, dois mil reais numa revisão no final do ano, que isso é uma vez por ano, mas que isso é dinheiro jogado fora, não sei o quê, mas ele deixa de fazer isso dois, três anos e entra numa oficina e gasta dez, doze, quinze, vinte mil reais, depende do carro. Então, pra fazer uma retífica de motor. Então, lembrem-se, é mais barato prevenir do que remediar, correto? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha aqui nesse Ford K, tá? O proprietário trouxe pra nós um óleo Motul 6100 System, trouxe filtro de ar, filtro de gabine, filtro de óleo, filtro de combustível, tá? Você trazendo peças boas, não tem problema, você pode trazer. Não tem problema nenhum que ir pra oficina, tá? Mas, desde que sejam peças boas de qualidade, tá bom? Bom, aqui no carro de hoje, nós vamos fazer corpo, nós vamos dar uma olhada em suspensão, vamos fazer ar-condicionado, vamos fazer arrefecimento, óleo, filtro de óleo, combustível, blá 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 blá. Eu vou fazer uma higienização por ozônio na cortesia aqui pro nosso cliente. E depois a gente vai dar uma olhada geral em suspensão, freio e tudo mais, tá? Aí, é um Ford K agora. Quem tem Ford agora pode dizer que tem um carro importado. A Ford nos abandonou aí, né? Mas, vá com Deus, vá com Deus. Todo mundo sabe que manter um carro da Ford nunca foi uma tarefa muito fácil, né? A Ford sempre foi uma mecânica cara de manter. Independente do seu patamar de carro, desde que seja do mais simplesinho até o mais top dele. Sempre foi caro de manter. Tudo que é Ford é mais caro e é mais difícil de encontrar peças, por incrível que pareça, né? E aí, então? Tranquilo? Cafézinho? Isso aí, né? Cafézinho? É isso aí. Bom, eu vou botar a máquina de ar-condicionado ali a trabalhar. Deixa eu virar aqui o Cadaluice. Enquanto isso, eu vou terminar de desmontar o outro motor, enquanto o Dalva desmonta o outro motor. É muito motor, né? Vocês não cuidam dos seus motores mesmo. Pô, olha só. Saiu o óleo aqui já. O bujão estava extremamente apertado. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou botar essa bacinha um pouquinho pro lado, antes que eu faça uma besteira aqui. Vamos lá. Torquímetro calibrado pra 25 N. Pronto. E é isso aí. Meio escurinho ali, né? Deu uma clareada, ó. A GoPro não é muito boa pra lugares escuros, mas é isso aí, ó. Torquímetro é vida, pessoal, tá? Usem torquímetro. Chegou aqui pra nós agora um Fusion 2.5, tá? O ano dele, deixa eu confirmar aqui pra vocês. Letra E. E? É que ano? 14. Ah, 14? Ah, tá ficando bom esse menino. Isso tudo é treinamento, gente. O Dalva ainda vai ser muito melhor que eu no Sinal Mecânico, tá? Isso eu escrevo pra vocês aí. Bom, esse carro aqui tá com vazamento de óleo na junta do cárter, mas pra remover o cárter ali, o que a gente vai fazer? A gente poderia deixar o compressor pendurado, mas a gente vai recolher o gás e vai remover o compressor e depois a gente vai fazer já o sistema do gás gelar como deveria ser, tá? Esse carro aqui nunca foi mexido em ar-condicionado. Então, naturalmente, por ele ser 14, ele deve ter perdido já gás do sistema, tá? Onde é que tá a plaquetinha do gás aqui? Deixa eu ver se eu acho ela. Não tá aqui, não, aviso, toque, não diz quanto é que tem de gás aqui. Mas a gente vai comparar aqui nos laudos. Ó, já saiu 275 gramas. 285. A gente vai comparar aqui nos laudos de saída, de quanto recolheu e depois quanto vai entrar, pra gente ver a diferença aí, né? Se perde ou não perde gás. E aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. O gás foge a natural, mesmo não tendo problema do sistema ou não. Agora aqui, nós temos um UP que tá sendo usado do EPC. Esse UP aqui, a gente vai entrar com o aparelho diagnóstico nele e vai dar uma olhada. Cross Up, TSI. Carro lindo, lindo demais. Lindo demais. Bom, a máquina recolhendo o gás aqui do Fusion. E aí, a gente vai depois fazer aqui o Ford Ka também. Vamos dar um calento aqui no ar-condicionado dele aí. E aí, Dal, muito trabalho aqui? Hum, tá de boa. Tranquilo, né? Tranquilo. Isso aqui que é o legal, ó. Prevenção. A gente vai limpar bico, corpo aqui. Vai trocar fluido de freio. Já trocamos óleo e filtro. Já trocamos também filtro de combustível. Vai entrar filtro de gabine, filtro de ar. E tem uma conferida aí nos bairros de suspensão. Que a gente já já vai dar uma olhada aí. Pessoal, foi recolhido 465 gramas. Vou esperar imprimir o relatório agora ali. Aqui, o UP. Começamos a fazer a varredura dele. Eita, olha a quantidade de código de falha. Desempenho, faixa de trabalho do circuito, sensor de composição do combustível. Linha de combustível, pressão de sistema muito baixo. Vamos ver aqui mais. Lâmpada de placa, circuito aberto, circuito com energia. Deve ter LED. E é isso aí. Desempenho, faixa de trabalho do circuito, sensor de composição de combustível. Se é sonda. Linha de combustível, pressão de sistema muito baixa. Então tá. Esses são os códigos, tá. Lembrando que se der problema de falta de alimentação, ele vai acender o EPC mesmo, tá. Vamos apagar esses códigos todos aqui. Quero que vocês comentem aí. Vocês preferem a imagem da GoPro, que é essa aqui. E o som ruim dela. Ou o som bom da Canon e a imagem distorcida da Canon. Cara, é difícil. Queria botar um... Eu acho que eu vou comprar, vou vender as duas câmeras. Vou comprar a nova GoPro Hero 8, que tem zoom, tem tudo. E o som é melhor, dá pra botar microfone e coisa, né. Bom, vamos lá, gerenciamento de motor. Continuar. Código, a gente já apagou todos. Mas vamos ver se vai entrar mais algum. Nenhum presente, que a gente apagou os códigos. Dados. Dados mais usados. Rotação do motor, temperatura, teor de álcool. 27% de álcool, que tá trabalhando na gasolina. Sensor de banco 1. Pressão do ar, temperatura do ar. Sensor de trás de ângulo, trás de ângulo. Banco de temperatura de escape. Pressão de borboleta. Pressão de tensão, treinador. Linha 30. 12 volts. Tá, vamos ver se a gente acha o... Pressão, pressão, pressão. A gente acha a temperatura do... A pressão do rail. Pressão, 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 pressão. Não tem a pressão de combustível. Só tem a pressão do ar ambiente. Rapaz, esse PDL me deixa triste, hein? Esse PDL me deixa triste. Ele não tem a pressão do rail. E aí, como é que a gente faz agora? Vamos buscar o outro scanner, né? Aguenta aí. Vamos lá, pessoal. Ali, ó. Pressão alta de combustível ali, tá? Agora sim. O Raven mostra, né? Que o Raven escane metade do preço do PDL. E o PDL não mostra a pressão de alta do combustível, né? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos visualizar o gráfico. E eu queria só que o Raven desse mais um, né? Olha a loucura que tá isso aí, gente. O carro tá desligado. Tá? Aí, turma. Olha aí como é que tá as coisas aqui, ó. Agora a gente vai começar a tirar o cárter desse Fusion, tá? Esse aqui é um 2.5. A gente vai tirar os parafusos aqui que fixam o cárter ao câmbio. Depois os parafusos que fixam o cárter à tampa lá frontal. Vamos remover o compressor aqui pro lado. Jogar ele pro cantinho aqui. Ou vamos tirar ele completo. Ainda não sei. Não decidi. Aí depois a gente vai tirar o cárter em si. Vamos trocar o óleo e filtro. Fazer a limpeza, a higienização, aproveitar que o cárter tá fora. Fazer a higienização já da trompa de aspiração de óleo. Refazer a vedação com o silicone de boa qualidade, tá? E seguir em frente. Aqui já tá o casinho. Tá quase pronto aqui já, né, Dal? Dalp tá fazendo um concertinho ali na rosca. Dalp chegou aqui com a rosca espanada, né, Dalp? Vamos, louco. Pode ser. Deixa eu ligar aqui. Aqui, pessoal. O que que acontece? Aquela bucha ali dentro, ela saltou fora, tá? Isso é bem comum aqui nessa linha Ford. Então agora com uma cola chamada Vedashock, a gente pegou e tá colando essa bucha de novo no coletor. Pra não ter que trocar uma peça inteira, tá? E já resolve o BO. A gente tá conseguindo os parafusinhos pro filtro de ar todo normais, né? Organificar tudo homo... Tudo igual, tá? Harmônico, homogêneo, alguma coisa. E tá aqui o resultado da reciclagem do gás, tá? Foi recuperado 295 gramas de gás e ele precisa de 510 gramas pra gelar bem. Não tinha nada de óleo pra recuperar, injetamos 20ml e um vácuo de 40 minutos. E assim o óleo condicionado volta a ficar top. Olá, pessoal. Depois de muito se incomodar ontem e hoje, tá aí. O cárter tá pronto. E mais não me incomodei com o cárter não, tá? Não me incomodando com outras coisas. Eu vou mostrar pra vocês depois, mais tarde, chegar em casa. Olha só. Fiquei tudo limpo. Agora é só remontar isso aqui, né? E os nossos vendedores de peça estão desde ontem. Hoje já é 10 e pouco da manhã. Desde ontem eu tô tentando pedir a cola, o filtro e as coisas desse carro aqui. E o pessoal fica perguntando, mas é pra mandar? Você ainda quer? É só orçamento? É que eu não entendi se você vai querer o seu orçamento ou se você não... Eu queria conversar. O vendedor de peça é foda. E meu telefone não para mais de tocar. Agradeço ao carinha que espalhou meu número na internet aí. Agora o telefone é o dia todo, né? Pessoal, pessoal, pessoal. Eu vou deixar o Dalva aqui desmontando o Ford. O Dalva, você sabe que te bota em roubada, né, cara? Ossos do ofício. Ossos do ofício, né, meu amigo? O que você que você tá tirando aí? O que você que tá tirando aí? O que você que tá tirando aí? Ah, assim vai amarrar? Tem que amarrar o atraso de girafa. Aí não é a tampa que vai? Não. A tampa vai depois da bomba da água ali, né? É. Isso, não. Então dá. Vai dar certo. O que acontece, pessoal? Nossa travessa não pega de uma ponta a outra amarrar esse motor. Eu vou ter que amarro o motor porque tem que sair o coxinho, pra sair o coxinho, pra sair as polias, pra sair a tampa, pra gente botar o cárter, pra botar a tampa de novo. Então, resumo, a gente vai cobrar um. Vazamento de óleo e vai resolver dois. Ford sendo Ford, né? Erro nosso também, que a gente não se atentou aqui, então a gente paga pro nosso erro também. Ah, meu Deus do céu. Bom, Davo, tô indo lá pro TK. Boa sorte aí. Eu acho que eu volto meio tarde, pelo horário, né? Eu deixo. Quando todo mundo sabe, quem me acompanha no Instagram, Instagram é o ArrobaClaiMotors, que, ó, o 06, nosso antigo 06 bateu, meu carro destruiu ele, né? Então, agora eu tô usando o carro do Dauro, vou fazer as correrias da oficina até o meu carro ficar pronto de novo. E eu acho que eu vou deixar eles a pé pra ir pra casa hoje, às 6 horas. E eu tô indo pra São Paulo. Vamos lá no TK levar a turbina. Lembra aquele último jeta branco que a gente fez aqui o motor? Quer dizer, a gente sempre recomenda, quando vai fazer um motor de um carro turco, fazer uma revisão da turbina, né? Aí, o que que aconteceu? O rapaz não... Ah, não sei, não sei, não sei. Vamos ver o que que dá. E a turbina abriu o bico. Ah, falando em turbina, podia levar a turbina da minha Audi também, né? É, revisar a turbina da Audi. Bom, pessoal, hoje eu tô mais perdido que filho de meretriz em Dia dos Pais, né? Vamos lá. Olha aqui, já tô com uma turbina aqui, que é a do jeta. Ô, Dalvo, o porta-malo tá sujo, hein, Dalvo? É ele, pelo amor de Deus. Vamos lá. E agora, essa aqui é a turbina da Audi. Já vou levar pra revisar também. Nossa, duas turbinas com a pegada totalmente diferente uma da outra. Vamos lá. Partiu São Paulo, rumo a TK Turbos. Tem gente que ama o TK. Tem gente que odeia o TK. Deu até hoje? Eu só peço o que é original. Não peço aquelas milagres dos stages. Então, tá dando tudo certo. Mas a galerinha aí que gosta de um stage, esses aí tão se ferrando. Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos dar uma gravadinha aqui, fazer um videozinho. Marcos saiu pra resolver uns problemas. Levar uma turbina pra reformar. Esgato sai e esratou uma ponta. Dominamos a câmera hoje. Olha aí. Só pra tirar um vazamento do cárter, mas, como nós vimos, o cárter é o de menos. Ah, o que que tá fazendo aí em cima? O que que tá vazando lá? Pra poder tirar o vazamento do cárter, tivemos que remover a lateral. Tampa lateral, tampa lateral, todas as polias, correio auxiliar, tampa do comando, aqui de cima, ó. Pra poder tirar um vazamento do cárter. Mas é isso aí, né? Missão dada, missão cumprida. Agora, vamos começar a pôr. Vou botar aqui limpinha já, ó. Limpinha, higienizada, novinha. Agora, vamos pôr. Colinha aplicada. E aí, ó. Tampa lateral, no lugar, cárter. No lugar. Olha aí. Cárter. Lateral, as polícia. Impressor já no local. Filtro novo instalado. Uma tampinha? Hum. Pegou a brilhar. Só pôr o retentor novo, vamos lá. E aí, turma. Bom, eu vim dormindo pelo caminho. Tô bem cansado hoje, né? Eu não consegui dormir nada. Antes passado, é que essa história do Roger ter batido no meu carro. Falta 39 minutos pra rodar 22 quilômetros. Quarenta minutos, né? Dentro de São Paulo aqui. Até a gente chegar na TK Turbo. Eu vou levar a turbina do Jetta do G-Dismar. A gente fez o motor pra ele, entregou o carro e logo depois estourou a turbina. É que negócio. A gente sempre dá uma conversada. Dizem, ó. Eu faria, né? Mas eu acho que eu começo a ser mais enfático, né? Nesses detalhes aí. A gente também não quer ficar forçando o cliente a gastar. Mas depois dá isso aí, tem que voltar com o carro e coisa. Então, é uma garantia minha? Não. Não é uma garantia. Porque, afinal, eu não fiz nada na turbina, né? A gente chegou a recomendar ali tudo. Acho que eu tenho a conversa ainda salva. Mas, afinal, não foi feito. Porque já gastou um monte no motor, né? Agora vai ter que fazer. É isso aí. Um pouco de sede agora. Pessoal, acho uma coisa pra tomar também nesses ambulantes aqui. E depois, na volta, eu quero passar no Jair ali. Dar um abraço nele. Bom, falta agora apenas... Sete quilômetros pra gente chegar lá no TK. Pra largar as turbinas dele. Dele, não. Pra largar as turbinas do Jetta e da minha Audi lá também. Que eu tava falando antes que acabei cortando o assunto, né, pessoal? Eu vou... Eu vou largar a turbina da Audi lá pra dar uma revisada também. Eu ia fazer o upgrade de turbina, mas agora na pressa que eu tô desse carro a andar. Porque é o único carro que eu acho que vai andar mais rápido agora, né? Acho que até a BMW vai demorar pra andar mais. E... Então... Tem que revisar essa turbina antes de colocar no lugar. Pra não acontecer que não aconteceu com o Jetta, né? A gente faz todo o motor e logo depois a turbina abre o bico. Daí... Aí fica chata a situação, né? Então vamos fazer a turbina dela também. E... Vamos montar esse motor aí. Quando voltar aí pra oficina hoje. Hoje eu não vou pra casa tão cedo. Agora é... Quatro horas da tarde. Deixo chegar em casa umas oito horas da noite. Eu vou pra oficina e vou começar a montar aquele... Aquele... Aquele motor da Audi lá. Que é um TFSI. Mesma coisa que o motor do Jetta. Só que ele tem uma diferença no comando. Rapaziada... Um dia eu quero morar num lugar desse, rapaziada. Olha só. Só tem mansão aqui. Vamos lá. Um dia eu quero morar num lugar desse aqui. Nossa Senhora. Vocês vão ir pra minha casa hoje, no final do vídeo aí. Eu vou... Eu vou ir pra casa e vou mostrar pra vocês aí. O que foi que aconteceu com o... Com o Fiestinha. O GPS de vocês também tá sacaneando assim, desse jeito. Porque o meu assim, olha... Vou te contar uma coisa. Eu tô andando e de repente ele para de marcar. Aí me joga pra um lado, joga pro outro. E sacaneia pra cacete. Aí eu me ferro toda hora. Pessoal, cheguei aqui. Agora vamos descarregar as turbinas. E vamos lá pra dentro de TK, ó. Rapaziada, a gente tá indo lá pro Jairo agora, ó. Parei ali pra pegar um caldo de cana e um pastel. E vou dizer assim pra vocês, hein. Que coisa deliciosa. Há muito tempo já que eu tava com vontade disso aqui. Pessoal, eu tô aqui com o Jairinho na Projeto. Daí... Ô Jairinho, abandonou os apesão? Ah, não deixa de ser um apesão, não é um apesão bonito. Isso aqui é um 20 válvulas melhorado, né? Isso aqui é um apesão gourmet. É um apesão gourmet. É um apesão gourmet. Isso aqui é o novo Maré, pessoal, tá? Pode falar. E quem for apaixonado pelo TRC, pode falar o que quiser. É o novo Maré. Isso aqui é duas alegrias. Quando você compra e quando você vende. Ou três, né? Se não quebra no meio do caminho. É, se não quebrar no meio do caminho, você pode ser um cara muito contente. Muito contente. Isso aqui é um legítimo carro, né? Isso aqui é que nem aquela mulher traída, né? Entrou na sua vida e faz um regaço. Porque... Não, mas ela só faz o regaço se ela quebrar. É. Se ela não quebrar, você vai ser muito contente. Muito feliz. Vai andar pra caramba, vai tapar um monte de gente no meio do caminho. Vai dar muito sorriso. Só que se ela quebrar, rapaz, do mesmo jeito que ela tem o poder de te dar aquele sorriso de orelha a orelha, ela tem o poder de fazer você chorar. Chorar no... Como quer que o pessoal fala? Aquela que você fica... Na sarjeta. Posição fetal no canto da sala chorando. Chorei, Nargazes. É. Não, eu saí pela Audi, né? Você sabe que eu jogasse ter um New Civic na Audi. Nossa... É, cara. Mas acontece. É, sonha, não tem preço e a gente vai até o fim, né? É, não é à toa, né, galera? Olha aí, olha aí. Nossa Senhora. Olha o tamanho do manual pra poder fazer o motor. É, pessoal. Por isso que é caro fazer esses motorzinhos aqui, ó. Vocês têm uma ideia aqui? Esses comandos é uma pequena grande fortuna. E essa folia variável, o dia que ela dá pau, você não troca a sua variável. Você troca o comando completo. Ó, título de curiosidade. A P1.8. Olha só. Não, olha o quanto especificação tem. A P1.8 TSI. É. E aí pra galera que é mais... Que gosta bastante de coisa, ó. A gente tá com o motor de um Toyota Supra de terceira geração. Meu pai, certo? É o único 7M GT cadastrado no Brasil. Tá na nossa mão. Olha a diferença. Olha a diferença. Um motor raríssimo pra um motor comum. Com seis cilindros de duzentos e poucos cavalos, da década de 90, já era turbo, tudo. Olha isso. Olha uma nota aí. Se eu juntar os dois, não dá o TSI. Aí pergunta, por que que é caro fazer um TSI? Por causa disso. Não tem o que fazer. Jairinho, é coragem, né? E você vê que assim, o motor já tá praticamente parcial, digamos assim. Parcial tá montado. Não olha o tanto de peça que ainda tem aqui. Não, isso é normal. Olha o tanto de peça que ainda tem pra fazer. Não, isso aqui é só pra fechar o motor, né, Jair? Sim. Fora o que o mecânico vai montar em cima disso. Sim, ainda vai muita coisa aqui. Porque o pessoal que acompanha os vídeos, ó, clica aqui em cima, você vai ver a montagem no TSI e como o motor cresceu, ó. Ele é assim, você olha, pô, motorzinho pitititinho. Aí você bota turbina, bota coletor, bota bomba d'água, bota nisso, bota carvalete, bota o filtro de óleo, bota o compreensor, bota o treinador, bota a pressurização. Fica uma caixona desse tamanho. Fica uma caixa gigante. Você já pega e monta o câmbio, porque eu tiro com o motor e câmbio, né? Ah, sim. Eu tiro a frente, tiro o motor e câmbio e depois... É bem mais fácil. Aí depois subo com ele completo com chicote com tudo. Dá mais trabalho, mas é mais fácil. É, dá mais trabalho, mas é mais fácil. Só que depois você vem com ele completo, a pressurização só vem por baixo, senhor. Não, é a coisa mais linda do mundo. Os pessoal no canal, não sei se vocês acompanham, eu tenho uma Audi A4 B5, que é as antigas. Né, a B5 é entre 95 e 2001. Qual foi o último vídeo que saiu dela? Puta, faz um tempinho, hein? Faz um tempinho, então, ó, pessoal, clica aqui em cima, vai olhar o vídeo do Jairinho lá e comenta lá. E pra fazer a manutenção dela, ela é longitudinal, né? É um ponto 8, 20 válvulas, motor bem parecido com o de A3. E pra fazer a manutenção dela, o certo no manual é justamente você desmontar a frente, arrancar a mini frente, o radiador. Tanto que a frente é toda preparada pra remover. Exatamente. Aí os mecânicos que passam por aqui e falam, puta, você desmontou a frente, é mó rolê, desmontar a frente. Meu, eu já desmontei a frente do meu carro, acho que umas 4, 5 vezes. Eu cronometrei da última vez e demorei 20 minutos pra tirar. Exatamente. Depois que você pega a manhã, rapidão. E pra montar, vai meia hora. Porque eu, como eu já fiz isso umas 4, 5 vezes, eu já sei qual parafuso vai aonde, como faz assim. Ah, aqui eu tenho que pôr assim, assim, assim. E depois, galera, vocês não têm noção que delícia que é pra mexer. Nossa. Você pega o banquinho pra trocar a correia dentada? Aham, você pega o banquinho, é a mesma coisa, é só a posição. Você tá sentado ali, ó, é delícia, é delícia de fazer. Puta, eu vou trocar, eu vou trocar a junta do coletor de admissão. Você pode pegar o banquinho, você vem aqui com cuidado, não sei o quê. Eu lembro a primeira passagem de 1.820 que eu peguei pra fazer e eu não sabia como fazer. Comecei a tentar trocar a correia no lugar e não dava. Aí eu olhei assim, ó, não acredito que vou ter que arrancar a frente desse carro. Aí você passa na oficina, os caras, o pessoal tem medo, tem preguiça. Aí o cara tá assim, ó, aqui tá o carro, aí ele vai mexer e tá assim. Ó, pega, pega. Tá assim. Aí ele chega em casa, nossa, que dor, meu Deus. Aí depois você para pra olhar assim, você tira o para-choque, você tira o para-fuso, solta a mangueira, papapá, e tira completo. É, sai tudo. Aí você olha assim, você é a casca do para-choque, conjunto de radiador, com ventoinha, com tudo no cantinho. Você tem todo aquele motor exposto ali. Aí tem um chicote só aqui, você solta todos os plugues, já sai um chicote só da mini frente. Você não tem que desplugar nada, é tudo um único plugue grandão ali no canto. Vamos parar de ensinar, senão a gente vai perder o emprego. Vamos, é, exatamente. Vamos parar de ensinar. Bom, pessoal, agora a gente vai pra casa, que tem que ir lá começar a montar essa áudio, né? Isso aí. É, você vai sair daqui pra ver. É, só que a diferença é que tem uma tampinha diferente e um comando diferente. Tem uns negocinhos diferentes. E é um pouquinho mais caro aquela... Pô, que crema lá. Bom, pessoal, como eu prometi pra vocês, eu vou mostrar como é que ficou o Fiesta, ó. Olha aí. Destruiu a frente dele. Tô me matando aqui já. Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Se tiver alguém aí do canal que tem essas peças boas e baratas, ó. Aqui, destruiu tudo. Câmera não vai filmar direito aqui, ó. Pronto. Farol, grade, radiador, coisa, tudo, alongarino, destruiu. Ou se tiver alguém interessado, me dá aí uns 3 mil nesse carro. Do jeito que está, documentação em dia 5, pneu novo. Vai embora. Bonito ele não é. Bom ele era. Mas é isso aí. Como eu falei pra vocês, esse é o estado que ficou o carrinho. Faz parte da vida, né? E essa é a nossa casa, né, negra? Não é grande luxo, mas é a nossa casa. Criança. As crianças aqui, né? Não é, criança? Os doguinhos? Não, não chegou. Falta só um que tá lá dentro que é preguiçoso. É. É isso aí. Bom, amanhã a gente vai pra oficina lá e começar a montar aquele motor da Audi. Fala, meu povo. Tudo bem aí? Agora que a gente saiu da transmissão pirata do Dalvo aí, né? Olha aqui o cabeçote da Fiat Strada que a gente tá desmontando aqui. Já tinha indício de queima de junta de cabeçote, vocês podem ver aí, tá? E agora olha como é que tá esses guias de válvula, tá? Tudo arrebentado. Pode iluminar aqui. Ilumina pelo buraco aqui em cima. Olha lá. Mais longe da Fiat Strada. Olha só. Olha o carvão que tem ali, ó. O tanto de óleo que desceu por essa válvula aí, ó. Não é brincadeira, tá? Tanto desceu, tanto óleo. Se a gente olhar aqui, ó. Olha, não tem mais retificação na válvula. Ela tá toda preta já, toda queimada, tá? Os carros falham pra caramba. Guia de admissão tá aqui, ó. Totalmente destruída. Então aqui, não vai ter o que fazer. É trocar os oito guias, as oito válvulas, os vedadores geral, tá? Regular a válvula, banho químico e tudo. Descarbonizar bem. E o cabeçote vai ficar zerado aqui. Essa Fiat Strada 1.4 Fire Evo Flex. Linda, né? Linda, linda, linda. Vou falar pra vocês. Eu queria ter uma caminhotinha dessa aqui na oficina, cara. Gostaria muito de ter uma caminhotinha dessa aqui na oficina. Só que eu não posso deixar o 06 a dirigir, né? Se não, ele bate ali também. É 06. Quanto pessoal que tu tá fazendo na oficina aqui agora? Eu, pagando prejuízo que eu dei. Vamos providenciar agora o uniforme dele, né? É algo que... Na camiseta dele vai ter um logo diferente, né, Dal? Vai ser o logo da oficina, uma corrente e uma bola de ferro. E em braço vai ter o nome 06 Escravo Mecânico. E aí? É justo. Gosto, gosto. Título desse vídeo, o retorno do 06. Agora Escravo 2.0. Eu falo, né, eu falo. A gente dá as coisas, a gente dá... Como é que é que é assim? Oportunidades. A gente tenta assim, ó, vou erguer o cara, né? Ele tava precisando de um homem forte por trás dele pra dar uma segurada boa, mas daí não aguentou, foi lá e bateu o carro, né? Deus, é livre, né? E aí? Qual a tua experiência de bater um carro? O que você conta, pessoal? Por favor, clânico, medo e medo no quadrasto. Não, o pessoal assim, nossa, o Marco vai ficar maluco. Cara, eu não fiquei puto assim por ele ter batido o carro. Eu fiquei triste, né? Eu fiquei chateado mesmo. Mas puto não, porque é um bem material. Eu ia ficar mais maluco se ele tivesse machucado tudo ou matado alguém ou machucado alguém. Mas foi só a frente do carro, um para-choque do outro e vida que segue. Vem os materiais e a gente trabalha e conquista de novo, né? Ou escraviza o enteado que nem eu vou fazer agora. São só 10 anos. 10 anos passa rápido. Não sei se já mostrei pra vocês ou não, mas eu mostro de novo, né? Então eu já aviso isso no vídeo, o pessoal não fica me zoando aí, né? Nós compramos a ferramenta de sincronismo correta pra terminar esse Fusion, né? Então, é isso aí. Agora a Fusion tá pronta, né, Dalvo? Pronto. Aqui nós quebramos tudo, né? Cobramos errado. Cobramos errado. Quebramos tudo aqui. Mas assumimos o B.O. e no final deu tudo certo, né? E no final a gente consertou dois defeitos pelo preço de um. Mas o que vale é o aprendizado, né? A gente sempre tem que encarar os problemas, pessoal, com duas formas, né? É um problema ou é uma oportunidade de aprender? Pra nós nunca é um problema, é sempre uma oportunidade de aprender. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos aqui, ó, terminar de montar esse motor aqui da X1. Agora que tá tudo sincronizado, tá tudo certo. A gente tirou do elevador, sincronizou ele, tudo. Agora a gente vai entrar com as tampas periféricos e pum, dentro do carro lá. E depois o motor da minha Audi, começa a montagem dele. Até aqui eu já limpei a face do carro, já limpei ele por fora. E já comecei a limpar o face do bloco aqui, ó. Quero ver se eu monto ali. Esse aqui vai ter um vídeo só específico, só da montagem dessa Audi aqui, tá bom? E agora, pessoal, aqui a gente continua na saga de soltar silicone, ó. Olha só a quantidade de cola que tem aqui, ó. Uma tampa que não vaza. Olha, tem que aplicar descarbonizante e ir soltando isso aqui passo a passo, tá? Até conseguir tirar tudo. Dá trabalho, dá caramba. Mas é isso aí, faz parte da vida, né? Isso aqui é um dos últimos atos do nosso amigo, que vocês viram no vídeo passado aí, do viciado em silicone. Se vocês gostaram daquele quadro, comenta aqui embaixo, que eu vou trazer mais quadros, mais relatos de viciado em aperto excessivo, e viciado em óleo errado, e assim mais. Meu pessoal, meu Brasil Guaranhão, aqui ó, agora tá tudo certo. Não vaza mais nada aqui no Ford, ó. A gente vai deixar trabalhando pra coberiguar se não vai vazar mais nada. A gente tem certeza que não vai vazar mais, tá? Tudo bacana. No final a gente não passou pra vocês os torques, tá? A polia ali, ela é 10 quilos mais 90 graus. Esse óleozinho aqui, dá... Esse é do que caiu antes. Ah, é o remanescente? É. Tá bom, beleza. Então ficou tudo certo. Bom, a gente vai deixar funcionando aqui. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui, pessoal. Tá ficando um vídeo muito longo já. E no próximo vídeo, no próximo vlogão, a gente mostra aí fazendo ar-condicionado desse carro, que a gente vai ter que repor o gás agora, né? A gente vai deixar ele trabalhando. Ainda vou fazer uma análise de fluido de câmbio automático. E... Vai mostrar a procuração que vai passar pra mim? Não, patrãozinho. Não? Não vai passar? Você sabe que agora você é meu escravo mecânico, né? Sim, patrãozinho. Pessoal, comenta aqui embaixo se o Roger batesse o carro de vocês que nem bateu e destruiu o meu festinha lá. O que vocês fariam com ele? Comenta aqui embaixo. Eu quero ideias. Como é que é o nome lá do cara do filme do Jungle Leaf? Sim, paisão. Bom, o comentário aqui embaixo, o mais criativo, com mais votos e mais curtidas, vai ser o que vai acontecer com esse rapaz no próximo vídeo. Então deixa assim. Bom, turma, brincadeiras à parte aí, né? A gente vai encerrando o vídeo. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela paciência. Vamos... É tudo brincadeira, é tudo zoeira, tá? Não levem a sério isso aí. Mas se vocês quiserem trollar ele, vamos fazer alguma coisa, né? Eu acho que ele merece. Pegou o carro e destruiu atrás de uma Sherry Tipo 2021, então... É o prejuízo aí, tem que ter alguma recompensa. Não dá pra deixar passar, né? Senão vira mania depois. Valeu, turma, muito obrigado a vocês. Compartilha, curte, comenta. Se inscreve, ativa o sininho, é nóis, tamo junto. Até o próximo.